Olá, meus caros. Vamos falando sobre o caso Ana Rickman. Ela se manifestou recentemente sobre as acusações do marido do caso extraconjugal, que ela teria pulado a cerca com o Edu, e também falou se está namorando o tal Edu, que já conhece há muito tempo, que é seu amigo. E isso foi dito, essas respostas, ao programa do Vilela, ou Inteligência Limitada. Então, ela disse o seguinte, estou solteira, não estou namorando, mas ele, que é o Edu, é um gatinho, também está solteiro. Estou vendo essa comoção toda para uma relação entre a gente. Pode deixar que se um dia eu não estiver mais solteira, eu conto. Primeiro, quero resolver os problemas que tenho. Assim, disse ela durante a participação no podcast Inteligência Limitada. Ana ressaltou que ela e Guedes são amigos há anos, desde quando trabalharam juntos no Hoje em Dia Record. Então, vocês estão vendo aí o que ela disse. A gente ficou um tempo sem se falar, depois voltamos a nos falar de novo. E o que aconteceu comigo, a agressão, foi um momento que nos trouxe amizade de volta, não só o Edu, mas o próprio Brito Júnior e outras pessoas. A apresentadora negou que tenha traído Alexandre Corrêa. Pode me acusar de qualquer coisa, mas falar que traí, nunca. Se eu já fui traída, também não sei. Por fim, questionada, se já beijou após a separação, ela declarou. Esse sorriso responde, confeição alegre. Então, já deu uma bitoquinha em alguém, pode ser até no Edu. E será que ficou só no beijinho? Não foi mais adiante? Será que ela ficou naquele brigadeirozinho lá no beijinho? Então, ela diz que não traiu o Alexandre. A Alexandre diz que ela fazia greve de sexo, jejum, de coito e teria o traído. E podendo ser com o próprio Edu, porque ela tinha um outro celular. E agora, quem está falando a verdade? Será que o Alexandre teria coragem de inventar isso para se livrar do processo? Referente a, possivelmente, uma agressão a Ana Hickman? Será que é forma de defesa, acusar a ela, dizer que ela traiu? Há quem diga que ele pudesse ser também um traidor. Ela nega que traiu e não sabe se foi traída. Então, nós ficamos com as palavras da Ana Hickman. Lembrando, sempre trazendo aqui os dois lados da história. É isso. Abraço e até o próximo vídeo. Deixe o like aí e se inscreva no canal se não é inscrito.